Neste momento não me parece que a televisão tenha grandes objetivos de fazer uma grande revolução. Neste momento há tanto este ar de expectativa que a televisão quer saber de que forma é que isto vai-se proceder. Têm que garantir o seu mercado, evidentemente, e podem fazê-lo através do online, mas não me parece que vai haver uma grande alteração de paradigma da televisão. Porque a televisão, como quase tudo, como a literatura, como a imprensa, vai ter que se adaptar se não quiser morrer. Nós sabemos que uma certa imprensa vai morrer, nós sabemos que uma certa televisão poderá desaparecer, nós sabemos que alguma literatura provavelmente também vai desvanecer, mas eles irão lutar até às últimas consequências. E principalmente a televisão, com o universo que tem, com o mercado que tem, com a necessidade do mercado publicitário, eu acho que vai ser uma batalha muito dura e muito resistente. Não me parece que as televisões venham abaixo tão rapidamente. Vão realmente alterar a sua forma de fazer a emissão e de chegar às pessoas. Porque têm que garantir a publicidade dessa forma.